Ai ai, como tá legal aqui eu com a minha nova Porsche Cayman Galera, olha só, eu fiz um novo personagem aqui pra mim no GTA V Eu achei ele muito legal, tem a logo do canal bem ali na perna dele, tem um headset e tal Pra quem tá se identificando com esse personagem, eu peguei o personagem do Free Fire E daí eu modifiquei a textura dele pra ficar aqui pra gente usar pro canal, beleza? Achei muito legal e... Quem que tacou bola de neve no meu carro? Ai filho da mãe, quem é você? Ei rapá, volta aqui, vou ter que tomar perseguição, eu vou atrás de você, volta Volta aqui maluco, volta aqui Eu vou te pegar na bomba gira, volta aqui maluco Ai caramba, quem é esse cara? Ele tá todo pretão, troca aqui de novo Nossa, ele é muito inteligente Vai, vai, eu vou te pegar cara, volta aqui Volta aqui maluco Ah, não aguentei Se deu mal otário E aí, tem uma arma mirada no seu crânio Qual é a boa, trouxão? Nenhuma no seu também Se você atirar, eu atiro também Tá, então ninguém atira Pronto, acabou Ninguém atira, ninguém atira Garoto, eu olhei você junto com sua poxa ali E eu fiquei interessado nos seus serviços Ah, o que será que esse cara tá querendo comigo? Mas que tipo de serviço, ô maluco? Eu vejo que você tem um QI muito elevado Eu faço parte do Squid Games E eu queria contratar você para um jogo muito diferente Olha só, rapaz Eu já tentei jogar a aposta naquele Bit365 E vários lugares E eu sempre perco Porque eu acho melhor não jogar nada não, tá ligado? Esse é diferente Esse é diferente É tipo uno Você joga brincadeiras de crianças Brincadeiras de crianças? Você não gosta do pega-pega, mamãe e papai Essa brincadeira aí, não? Ih, não gosto disso aí, não, cara Ah Meu Deus do céu Brincadeira do povo, do Lula Então, garoto, olha Eu tenho essa missão para você Se você vai ganhar muito dinheiro Ou se você brincava disso, hein? Vou ganhar muito dinheiro? Calma aí, eu tô precisando de dinheiro Porque o IPVA da minha porta É muito caro Isso, e eu, o seguro deve ser mais caro ainda Nossa senhora Nem te conto, rapaz Nem te conto, dá pra comprar um gol Tá bom, então Já que você não quer participar Então tchau Não, 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 não Calma aí, pretão Qual é a boa? É tipo assim Eu participo do jogo E se eu vencer eu ganho o prêmio Isso, prêmio de 3 bilhões de reais Legal Tá, nossa É muito dinheiro Eu quero participar E qual é a minha primeira missão, senhor preto? A sua primeira missão É encontrar a boneca do round 6 E levá-la até o campo dos games Beleza Eu vou pegar ela Aonde que será que ela tá? Pode me informar? Ah, deixa eu pensar Ah, deixa eu te informar Talvez no ferro velho Alguma coisa assim É, ela precisa de alterações na bexiga dela Ela fica numa fábrica de costura abandonada perto do trilho de trem Você pode pegar ela lá Uau, foi muito específico Mas eu sei onde é que é Beleza, fechou, fechou Galera, parece que nós temos uma missão aqui Dada pelo boss O chefe do round 6 Ele falou pra gente ir até uma localização secreta E coletar a boneca E levar a boneca até o lugar onde acontecem os jogos E depois a gente vai jogar esses jogos Só que O que ele não falou É o que acontece se nós formos eliminados Né, pessoal? Eu já sei o que acontece Vocês já sabem Vai ser um pouco tenso Eu espero realmente que A gente não seja eliminado Ai, ai, legal Tá, eu vou ter que ir aonde que o Aquele desgranhento Aquele pretão falou Se eu não me engano é mais ou menos Por aqui onde ele disse Exatamente Tá, vamos ligar o meu mapa aqui E vamos acelerar com tudo Até lá Nossa, essa minha Porsche Ela é muito boa, mano Ela é muito rápida Eu consigo chegar nas localizações Muito facilmente Beleza Quando eu chegar lá na Odessa A boneca deve estar lá, mano Não tem como não estar Se não tiver lá, ferrou Eu ainda estou indo aqui Sem na teleporte Justamente pra ela estar lá Aqui Ai, caramba Nossa senhora Ai, caramba Uou Legal Nossa, vambora Aqui Tem que spawnar a boneca Ai, ai Chegando aqui Na boneca Ali dentro do Lester Beleza Nossa, chegamos muito rápido Esse carro é muito potente Ai, desgranhento Esse carro é realmente muito potente Dá mais pra esse nitro Nossa senhora Tamo aqui, tamo aqui Tamo aqui Perfeitamente Perfeito, mano Chegamos na localização Tá, agora eu melhor vou pegar uma arma Porque essa boneca Eu fiquei sabendo que ela é muito malvada E ela está aqui dentro Around 63 E deixa eu ver Beleza Batatinha Olha, olha, olha Eu já ouvi esse barulho dela Um, dois, três O chefe está ali O chefe está fazendo ali Calma, calma Vamos investigar Vamos investigar O que ele está fazendo ali? Ele falou que a boneca Era pra ela A boneca estar aqui Não Calma Não sei onde é que está Essa boneca Era pra ela estar por aqui Aqui Ela E Ela está aqui Ela está aqui Ela está falando Ela está falando Calma, calma Eu vou ter que Vou ter que dopar ela Pra botar ela no carro E levar ela pro negócio do jogo Vai ser meio complicado Pra gente dopar essa boneca gigante, né? Mas beleza Eu acho que esse aqui É o melhor Melhor coisa pra dopar alguém Toma, boneca Prontinho Beleza Nossa, deu perfeitamente Agora ela vai cair no chão Ótimo Tá Agora Basta eu colocá-la no meu carro E levá-la até o estádio dos jogos Então bora colocar ela no carro E depois bora ir pro estádio Ai, beleza Eu coloquei aqui Botei a boneca aqui Em cima do meu carro E ela está em pezinha ali Cara, que da hora Agora é só a gente ir lá Pro lugar onde acontecem os jogos O chefe já me mandou a localização aqui Eu só achei estranho Que o chefe estava aparecendo Naquele lugar ali E eu não sei o porquê Disso Parecia que ele estava Sei lá Me investigando Pra ver se eu ia realmente obedecer ele Sei lá Esse chefe é meio estranho, né mano? Mas beleza Nada que prejudique a nossa missão Agora vamos pra lá Que eu tenho que ganhar Esses 3 milhões de dólares Sei lá quanto que ele disse Iiii Cheguei aqui Hã? Tem um cara morto aqui Mas quem é esse cara? É o quadradinho E ele está completamente Morto Ai que doideira galera E agora O que será que a gente vai fazer Pra resolver isso daí? Não faço a menor ideia Tem que tomar cuidado Porque o chefe deve estar Quase chegando aqui E daí ele vai querer Que a gente comece Os jogos Ele deve botar a boneca No lugar certo dela E daí a gente vai ter que brincar De Batatinha frita O chefe caiu do céu Chefe, chefe Olá garoto Chefe, chefe, senhor O que? Eu coloquei, coronel A boneca está ali atrás Ah, vou pegar meu drone E irei fazer um trabalho com ela Você vai fazer um trabalho com ela? Bom, eu acho que fiz a minha missão certinho Sim, senhor, senhor Capitão Agora você vai ter que participar do jogo O jogo da batatinha frita? É, esse mesmo, né? Ai caramba, isso vai ser a maior doideira Eu nunca brinquei desse jogo E vai ser muito complicado Caso vocês gostem dessa série E desse tema de vídeo Eu tenho vários vídeos aqui no meu canal Com essa boneca do Round 6 E várias brincadeiras diferentes que a gente fez Então assiste todos os vídeos aí Que eu tenho certeza que vocês vão amar, pessoal Ah, tá, chefe Parece que a boneca já está querendo brincar Ela já está paradinha ali Ah, será que ela vai falar Batatinha frita 1, 2, 3 E eu vou ter que brincar com ela? Isso, só você está brincando É um teste, hein? É um teste? Se ela virar, você morre O quê? É, se ela virar, você morre Não, não, não quero sair do jogo Eu não quero participar Eu não quero participar, senhor Não, vai ter que participar Vai ter que participar Droga, 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 droga Quando ela falar, você pode andar Tá, tá, eu vou ficar aqui Apostos Beleza Vai, vai, boneca Fala, boneca Fala, boneca Anda, anda, anda Está preparadinho, vai Vamos esperar ela falar Aí, fala, boneca Fala, boneca Vozinha Aí, fala Batatinha frita 1, 2, 3 Prontinho Parei, parei Hum, ninguém se mexeu Deixa eu virar agora de novo Batatinha frita Batatinha frita Ganhei Ganhei Lesado Era pra demorar mais, burra Ai, ai Consegui Você venceu Chefe Você venceu Você matou a boneca E isso é errado Você foi desqualificado Não, 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 chefe Vou ter que matar você então, chefe Já que você não deixa... Eu venci na raça, eu vou ter que matar você também Já matei a boneca Agora vai... Ah, ah, não, chefe Falta aqui Isso jamais aconteceria na série Mas aqui no GTA eu posso te matar Vão preto Toma Não, vão preto não Opa Trouxa Vem, 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 vem Você é muito orgendoso Uou Vá, pô Toma Opa, vem, vem, vem Vem, vem Uh, 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 uh Toma Trouxa Toma Ai, ai, não, 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 não Toma Agora você vai ver o que vai acontecer Quero ver, quero ver, chefe Lixo Caralho Vai ver, você vai ver Vou pegar a marra também Aqui o martelo, ó Ó, espadona Vem, pode pegar o que você quiser O quê? Não Não, são muitos Já sei o que posso fazer Chefe, peguei Não Eles são imensíveis Não, ai, ai Não, meu não, vou sair correndo daqui Vou sair correndo daqui Antes que dê ruim Galera Vai deixando seu like nesse vídeo Se inscreve nessa base É total O vídeo completamente maluco Mas eu espero que vocês tenham Dado uma risada aí Até a próxima aventura Valeu para os amigos Fui